E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou. 3, 2, 4. 3, 2, 3. 3, 2, 3. 3, 2, 3. 3, 2, 3. A vó falhou? Ficou sem voz? Tô falando a voz. Isso aí você tá inventando. É prova que cê não tem rime, não tá contra-argumentando. Afinal das contas, você nunca é o corre. Não importa a forma da cruz, importa mesmo o motivo pelo que corre. E não você, a galera vai chegar transportando. Falou que contra a voz, cê não tô contra-argumentando. Claro que eu não contra-argumento, cê tá só. O hip-hop é um coletivo, é uma opinião só. Hoje, como é só uma opinião, se o movimento é calcado na liberdade de expressão. Aí, suas rimas foram otárias. Se você não lida com a opinião, não pode estar no lugar onde representa várias. Eu lido com a opinião, prova poetia. Porque eu sou a opinião da periferia. Mas você tá chorando, um povo adiantado. Eu quero só a opinião da plateia e do jurado. Ah, tá vendo só. Agora ele quer a opinião. Cada batalha a favor dele, ele muda de questão. Aí ele esquece da cultura e fica a favor da censura. Chamo ela lá de história, o nome disso não aí é ditadura. E não, isso não é ditadura. Sabe, eu tô matando. Você falou isso. Pô, pai, minha, pode ser matando mesmo. Isso não é ditadura. Eu tô falando. Falou que eu te forjei. Agora na batalha, cê que tá forjando. Se eu mudei de time, não sou vagabundo. Quando o Gabigol muda de time, nós ganha a Copa do Mundo. Eu assino sua rescisão pra mim ser breve. Aprende que hip-hop é a união e não tem chefe. Isso tá sem erro, tem homologação. Saindo com dinheiro, pão no cubo patrão. Assim, se tá tomando o tempo, pode pá. CLT, às vezes, complicado pra explicar. Não tá bom, então não melhora. Reclama com o florado aliado que ganha seis contos por hora. Falou que eu sou da sua revolução. Eu faço rap, sou pão da alienação. Então, eu sou papo de demissão. Ele pode ser o diretor do filme, mas não posso ser patrão. Ae, eu acho que ganha tudo de choro. Faz o rap, não tira a sua fatia do bolo. Cê pensa com história, mas para de ladainha. Vai ficar nessa memória, mas eu tô fazendo a minha. Eu tô fazendo a sua, a forma é válida. Foi você que falou da história. Só tô recuperando as páginas. Não tem erro pra esse otário. Cê tá vivendo no interlude, se perdendo no sumário. Eu me perco no sumário. Eu tô representando com o meu vocabulário. Então, via a página, o que eu faço na minha vida. Eu escrevi o meu nome. Você é página perdida. Página perdida, sua não é linda. Minha história não tá perdida. Ela nem terminou ainda. Irmão, cê tá jovem se sententa. Eu vou fazer valer cada pedaço da caneta. Vai no olhar de cada um. Não tem caô. Quando eu rimava, não sei. Conheço vários camelôs. Você rimou, mas não levantou. Sua história não termina ainda, minha. Ainda nem começou. Você vai rimar do jogão. Caralho, irmão do jogão. Aquilo pede mal. Sabe a rima do olho que mandou pra mocinha? Você me respeita a minha história, porque essa rima é minha. A minha é a sua rima. Eu fiz a minha e matei minha disciplina. A mocinha de azul vai dar grana pros moleques. Vai ter que respeitar que agora é só os cabelos pleques. Rimas em 3, 2, 1. Hoje eu vou testar o limite. Chama a NASA e chama o Pentágono. A área 51, cê nem sabe que existe. Realmente, eu sou tipo foguete. Porque eu sou ligeiro, meu pouco não cai na lua. Mas eu chego lá, pois eu não desvio, eu sou certeza. Cê só ganhou um rote, metendo louco. Pra mim, cê não rima nada. Falou do que cê não vive. Falou da simência, do melhor que tá na quebrada. Aquele que acorda cê nem vai pra boca pela taxa do desemprego. E toda semana vem o polícia. Comprar o iPhone, tá ganhando a da Rê. Realmente iludido. Se cê quer ver a realidade mudando, então não paga de bandido. Tem uso menor na boca, mas é bom ficar alerta. Se algum microfone usa a boca de forma certa. Aê, parceiro, cê mata disco na coração cantativo. Eu nunca falei desenvolvido, eu só falo do que eu vivo. Eu falo do que eu vejo na favela, eu falo sobre seus pés. Cê tem que me é alguém, eu corre o que meus parceiros fazem pra provar que não é. Eu não tenho que ver, eu corre com seus parceiros. Sabe que eu tô no gueto, seus parceiros são brancos e já eu tô na boca. Que esse prova é preto, que tá todo o dia trampando. Por isso, meu irmão, eu sou ligeiro. Nunca escutou o pé pé da vez. Perfume de bandido chama dinheiro. Mas se eu cê faz essa um pouco, é uma voz que a boca grita só com a rima dos outros. Eu falo só do que eu vivo, cê fala só do que cê brisa. Cê encontra na luta dos pretos, cujo mais preto cê só tem a camisa. Em vermelho cê só tem sua peita. Realmente, eu sei que essa cê não aceita. De preto eu só tenho a camisa, mas sou artista. É vale do pago, o padre é meu disse que é vitimista. Não, eu não chamei ninguém de vitimista. Não sei quem fica tentando forçar, sem quer me duvidar, então você me assista. O que eu tenho na camisa é a camisa e o sangue, que que aconteceu? O sangue de todo mundo é vermelho, corta aí que é igualzinho o meu. Eu não sou seu pai, mas eu sou um campo mítico, eu tô da risca. Eu sou como o irmão urso, o irmão que é o pai, tipo cítica. Ao dentro de um pai de cara, não importa, sabe, portanto eu tô na inframinação. Porque a minha vida é como um filme, filme que é de mãe e de trauma. Encontrei um irmão. E isso me comanda, cê não dança conforme minha dança. Eu pedi Wakanda, você é o irmão urso. Hoje você fica mais em tempo do que um panda. Mas o basula é de Bangu, por isso que tá sem sorte. Os meus galhos já chegaram no céu, a minha raiz vai pra baixo do norte. Sabe por que que agora eu já tô envolvido? Cada pensamento nesse momento, Deus pega na mão e ele tá ungido. Eu sei que eu sou raro igual panda, se a vontade me escutou nos ouvidos. Porque hoje em dia é muito raro ver um preto e um branco unido. Isso é a maior verdade. Só que essa vontade não acertou com 100% de certeza, você tem que ter um pouco de humildade. Por isso que eu falo que hoje, deixe o teu corpo na vista. Um branco da hora e um preto unido. Se for outro branco é fogo, nos racista. Eu continuo fazendo a guia no estrago. Esse fogo no racista virou um bordão. Então esse fogo eu apago. Pra entender outro e fazer de verdade. Sabe por que que isso é uma criretária? Antes isso era muito foda. Hoje os MC usam pra ganhar batalha. Não pode falar de bem de racismo. Não pode falar de nada que o Jota fala que é pra ganhar batalha ou que é vitimismo. Por que que você tá arrumando? Você não entendeu? Por isso que você vai perder. É só para ganhar uma batalha. Então coloca um racista assanhado na minha pente pro C.V. Por esse motivo que às vezes eu tô cansado de tudo que essa vida traz. Fogo nos racistas, simplesmente por respeito aos nossos ancestrais. Eu entendo tudo que jaz. Eu entendo, mas agora é like. Porque quem ganhou com essa rima no fio nacional, o fudu é big man. Vamos, 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 vamos. Aí, é aí que tá a diferença. Eu canto aqui e você reclama só porque eu fiz agora. Aí quando eu vi demais que manda ele desce do palco, você manda ele e fala Nossa, você é o melhor da história. Por isso que é sem calor. A língua é o chicote da alma. Eles falam de nós, então digamos que essa vida não acabou. É, realmente não acabou. Mas sabe por que eu me lembro de Batman é próprio? Curi, você tá a três voltas arrancando o grito só dizendo óbvio. Você falou de racista, rapaz. Só que eu sou eficaz. Sou seu amigo, mas sei que no podcast cê jura que não faz, mas aqui você faz. Por que que eu não faço racismo? Ou só que eu grito com isso? Eu falo o que eu quiser, aonde eu te der, aonde eu vou colocar meu pé e vocês que vivem com isso. Se não tô entendendo nada, eu te falo do meu parceiro que o Big Mike é o amigo. Só que eu sou seu oponente e o pior da sua história é agora parar de olhar pro próprio P.